Um baita frio, tempo de chuva e o Ricardo lavando esse carro porque é ansioso. Recebeu uma coisa aqui que é testar no carro e para isso tem que lavar o carro. Tá uns 14 graus. Olha ele aí, olha ele aí. Tá gravando, hein? É, você tá lavando o carro nesse frio. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Chegou um negocinho top aqui para o Palio. Só que eu vou ter que lavar o carro antes de mostrar para vocês, né? Vou mostrar para você esse presente para vocês com carro sujo, né? Então vamos dar um talentinho lá no Palio. Ó, se liga aqui, ó. Você tá doido. Vamos dar um talento ali no Palio. O que é isso aqui? Você é doido? A quantos graus? Sei lá. Acho que não tá nenhum. Deixa eu ver se meu celular mostra. Não, não dá para ver aí. Vamos dar um talentinho aqui, pegar a espuma aqui. Vocês vão acompanhando aí que eu já vou mostrar para vocês a novidade. Um presentinho para o Palio. Nossa, que chegou! Também abri. Deixei para abrir ali. Vamos para o pessoal. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Bom pessoal. Estamos aqui, ó. Percebido. Presentezão para o Palio aqui. Vamos abrir junto com vocês Eu já sei o que é Mas eu vou abrir junto com vocês O palho também está lento Dá aquela lavadinha Falar para vocês, não dá aquela caprichada Já está muito frio Já está no esquema Botar o bichinho no chão Chãozinho E é isso aí Vamos abrir aqui Para ver O presente que o palho ganhou Se liga pessoal Acho que vocês já sabem o que tem aqui dentro Pela sacolinha É uma capa De proteção O palhão Entendeu esse presente aí O palhão, esse presente para a gente Foi o pessoal da Só Capas Já vou deixar o link deles na descrição Do vídeo aqui Quem quiser uma capa personalizada O prêmio do seu carro Para ser protegido Top Guardadinho na garagem É só entrar em casa Para o pessoal da Só Capas A gente está na descrição do vídeo Beleza? Agora vamos Tirar daqui E colocar no palho Para ver como fica Eu estou curioso Vou deixar aqui A capinha Top Para guardar Olha que bonitinha Vou deixar aqui Para a gente Deixa já estar aqui Bonitinha Vou ver de qualquer lado Pra quem quer deixar o carro Na garagem Cobertinho Essa capinha aí é top Tem que comprar uma capinha dessa aí Pra pular no meu carro Ficar mais guardadinho É porque eu lavo ele Final de semana Aí deixo ele na garagem Quando eu vou sair no final de semana Ele tá cheio de pó Aí vamos dizer O carro tá limpo e sujo ao mesmo tempo Porque as rodas tá limpinhas Sem pó de pastilha Só que a lataria do carro Tá toda suja de pó Tá, você já faz? Já entra em contato lá Chama pro pessoal Olha só capas E já Pede uma O bolsão Essa aí o carro tem que ficar na coberturinha, né? É Essa capinha Era pra acontecer de poeira Chuva não, né? Chuva não Ó, que bacana Fica tudo certinho, velho Nossa, faz sempre que eu quero uma capinha assim Eu vou Ver se eu compro pro meu carro O carro merece Fica paradinho lá Uso pouco Olha que legal Certinho Nosso desenho É lá Moda certinho Trabalhinho Trabalhinho é bem feito mesmo, hein? Ó o acabamento Das costuras Tudo certinho as costuras, pô É que você não viu aqui, ó Deixa eu mostrar pra você Ó que top Olha a costura deles Tudo certo Bem reforçado, ó Deixa eu ver se pano Pano bom, hein? Olha Ó, tem o seu logo aqui Personalizado Será que eles personalizam com o nome do cliente isso aqui? Provavelmente sim Ó que top Instagram Youtube E ó lá Precisou de capa, ó Chama a galera aí, ó Só capas Capas automotivas Top, hein? Ficou perfeito Ó aqui a parte de trás, velho Mostra pra galera aqui Certinho, ó Tá no pneu certinho Ela tem um elástico Vai ter um elástico aqui, ó Pra deixar justinho aqui na roda 100% coberto para-choque, ó Top, né? Top Aquelas capas plásticas que vende aí Fica tudo folgadona voando Sem contar que aquelas capas plásticas Arriscam o carro, né? É Qualquer modelo de carro, né? Qualquer modelo de carro É Só chamar a galera lá, ó Só capas Aqui tá o WhatsApp deles, ó Top, hein? Vai lá, galera Já acessa o Instagram deles, ó Já faz a cotação pra vocês aí, ó Do valor da capa Pro palhão de vocês Já fala que veio pelo meu canal Fala, ó Vim pelo canal do Ricardo Rezete Quero um desconto bacana aí na capa Pro palho, hein? Vai lá Chama os caras lá Fala que veio pelo nosso canal E quer um desconto da hora na capa, hein? Olha que coisa linda Top demais, hein? Da hora E é isso aí Faz junto com Top com esse Presente que a galera mandou Ele é só capas E a cena que da hora Top, né? Bom, acho que tá ficando bom aqui Eu não manjo muito filmar não Mas Deu pra ajudar aí Então é isso aí, pessoal O presente do palho Foi esse O recebido Aí que a gente ganhou Dá só capas Pra tá protegendo o palho Deixando ele cobertinho Pra não pegar pro ele Depois que a gente der aquele talento E essa capa vai ser essencial também No projeto do palho turbo, né? A gente vai ter que deixar ele um pouquinho parado Pra mexer a instalação de turbina Essas coisas Que vai mexendo no motor A gente faz o que? Deixa o carro lavadinho Limpinho Cobre com a capa Deixa descoberto só a partir Porque a gente vai mexendo o motor ali Até fazer mudança de coletor Tudo mais Fazer aquele upgrade no motor E o carro fica cobertinho ali Sem pegar sujeira Sem ficar aquele carro Sempre cheio de sujeira parado Então já vai ajudar muito a gente Essa capa aqui No projeto do palho turbo E pra quem não conhece É novo no canal Esse é o nosso par Roda aro 17 Já tá com bastante upgrade aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Pra quem é novo no canal aí, ó Se liga Olha a interna do palinho Já tá com o volante ali, ó Comandos no volante tudo funcionando A gente já tá com a multimídia ali, ó De 7 polegadas Com a moldura ali da Fiamon Já tem FT300 A Wideband aí, ó Já tá instalada O painel dele É do palho 16 válvulas Já é modificado também Então tem bastante coisa Bastante mudança Que a gente fez nesse palho aqui, galera Quem tiver mais interesse Dá uma olhadinha no canal aí, ó Lá no prato dos vídeos Que é um projeto aí Que já tá rolando Há um bom tempo E agora a gente vai ir pra parte turma E vamos lá Ó Já vai lá Só capas Já separam a capa lá Eu falo de vocês também Eu falo de vocês também Eu falo de vocês também